E aí, pessoal, tranquilo, vamos para a questão do número 5 da prova da ESA de 2020, uma questão clássica. Para quem acompanha, para quem estuda para a ESA, olhando lá a bibliografia, ou seja, o livro que o concurso disponibiliza, que está lá no edital do concurso, no aluno, você vai ver que essa questão está lá, tranquila. Se você estudou pela bibliografia, você se deu bem. E é uma questão clássica de função do segundo grau. Deixa eu me tirar daqui e mostrar a questão para você. Para quem não tem o PDF, está lá na nossa comunidade do Discord, já disponibilizei esse PDF da prova. E a questão diz o seguinte, o lucro de uma empresa é dado por uma lei, então vou escrever essa lei aqui, Lx é igual a menos x² mais 8x menos 7, em que x é a quantidade vendida em milhares de unidades. E L é o lucro em reais. Então, pessoal, isso é importante. Primeiro, entender os dados do problema. Primeiro, L depende de x, então o L seria o nosso y, quando a gente generaliza. E é importante a gente entender isso aqui. Eu gosto sempre de mostrar isso. A nossa função do segundo grau, observe que o a aqui é igual a menos 1. Então, a concavidade da minha parábola é voltada para baixo. Ela vai ter um desenho parecido com isso aqui. Ela vai ter um desenho parecido com isso. E vai chegar um ponto aqui, eu tenho um ponto, onde quem é a nossa variável independente? Vai ser o x, a quantidade vendida. E a dependente é o lucro, então ela vai estar no eixo das ordenadas. A gente sempre coloca dessa forma. O lucro depende da quantidade vendida. Então, vai ter um carinha aqui, um x, que a gente chama de x máximo, e vai me dar o lucro máximo. Então, é isso que a gente precisa encontrar. E esse ponto, a gente chama de ponto máximo. O nosso objetivo é encontrar o lucro máximo, porque o problema pede o lucro máximo. E para quem estudou isso com cuidado, com cautela, e sabe que isso aqui é uma questão clássica de função do segundo grau, sabe também que o lucro máximo, vou escrever aqui, é dado por quem? Menos Δ sobre 4a. Beleza, pessoal? Quem é Δ? É só a gente resolver o Δ pela nossa função. A gente sabe que b aqui é igual a 8, e a gente sabe que c aqui é igual a menos 7. Então, calculando o Δ aqui, pessoal, Δ vai ser b², 64, menos 4 vezes a, que é menos 1, vezes c, que é menos 7. Ou seja, o Δ aqui vai ser quem? 64, menos com menos é mais, mais com menos é menos, menos 28. Se você pegar 64 e subtrair de 28, vai dar, você vai ver que vai dar 36. Não é isso? Então, eu tenho aqui menos Δ, que é 36, sobre 4 vezes a, que é menos 1. Ou seja, eu tenho menos 36.000 por menos 4, que é igual a 9, tá? Então, eu já parti direto para o lucro máximo. Tem gente que ia perder tempo aqui encontrando o x máximo. Então, x de máximo vai ser quem? Menos b sobre 2 vezes a. É isso? Ou poder encontrar as raízes, dividir por 2, né? Encontrar o ponto médio entre as duas raízes. Poderia fazer isso aí também. E depois, claro, ia ter que jogar na função para encontrar o lucro máximo. Beleza, pessoal? Então, o tanto faz, eu só coloquei isso aqui para a gente ganhar tempo e aprender a ganhar tempo também, tá? Então, mostrando aqui a resposta, a gente vê que o resultado correto seria a letra A. E observe que está 9.000. Por quê? Porque ele fala que x, ou lucro, está em milhares. Então, se você encontrar esse x igual a 1, isso aqui na realidade é igual a 1.000. Porque é em milhar o resultado. Tranquilo, pessoal? Então, foi uma questão que eu achei muito bacana, né? E é uma questão até clássica de função do segundo grau. Isso que você precisa ter na sua cabeça quando vai fazer a prova na ESA, na SPSEX, qualquer concurso militar. Tranquilo? Então, é isso. A gente parte aí para a questão de número 6. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho